Uma pesquisa realizada pela Universidade do Estado de Mato Grosso, a Unemate, apontou que há um alto índice de contaminação da Covid-19 nas escolas dos 12 municípios que integram a região oeste do Estado. E sobre essa pesquisa, nós vamos conversar ao vivo agora, via internet, com a professora e doutora em Ciências da Saúde, Antônia Maria Rosa. Boa tarde, professora. Boa tarde. Professora, se atribui a que essa alta taxa de contágio nessa região de Cáceres? A população não tem observado corretamente as medidas de biossegurança ou é o poder público que não faz a parte dele ou as duas coisas juntas? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje com vocês, contando um pouquinho sobre esse nosso trabalho. Nós somos um grupo de pesquisa da Universidade do Estado, junto com o Escritório Regional de Saúde, que tem por objetivo dar apoio à gestão com informações baseadas em dados. E assim, o nosso comportamento enquanto seres humanos, né? É, obviamente, ele vai variando ao longo do tempo. E muitas vezes, nós estamos já há um ano vivenciando a pandemia. Realmente é difícil a gente manter durante um ano um comportamento muito restritivo. E termina acontecendo de ter algumas pessoas que se aglomeram mais, que não usam a máscara como deveriam. O poder público também tem uma responsabilidade na medida em que algumas decisões são tomadas e, às vezes, ainda não estão apoiadas nos dados. Então, nós temos, de todos os lados, a sociedade como um todo, é importante que ela olhe para essa questão do Covid com uma carga maior de responsabilidade em termos de, olha, eu preciso usar máscara, eu preciso manter o distanciamento social, que são as medidas importantes para a gente pensar isso, enquanto a gente não tem a população toda vacinada, não temos medicamentos para a doença, né? Doutora, agora a pesquisa, ela também faz a análise do número de mortes e também da questão do tempo de mortes. Porque durante a pandemia do ano passado, a gente teve uma quantidade de mortes por um período. Neste ano, a gente tem visto aí algumas regiões, por exemplo, do Sinop, uma taxa maior de mortalidade de quem entra ali e acaba morrendo com um curto período, menor do que no ano passado. A pesquisa, ela traz também esse dado na região de Cáceres? Não, o nosso objetivo com a pesquisa é avaliar o seguinte, está mudando, a taxa de contágio está diminuindo, está desacelerando? É possível, olhando para essas taxas de contágio ou para essas taxas de óbitos que a gente tem hoje, é possível abrir as escolas? Nós usamos um documento da Fiocruz que estabelece alguns critérios para a abertura das escolas. E nós pegamos esses critérios da Fiocruz e fizemos os cálculos para a nossa região. E aí mostramos, é possível neste momento, é o momento de abrir as escolas? Diminuiu a taxa de óbitos? Diminuiu a taxa de contágio entre as pessoas, o Covid? Nós estamos com os testes positivos, uma proporção pequena de testes positivos em relação ao total que está sendo realizado? Então, todos esses critérios nós pegamos para fazer uma avaliação e dizer o seguinte, é o momento oportuno para a gente abrir as escolas? Vocês estão vendo que as escolas particulares foram abertas, eu não sei aí na região de vocês, mas em Cáceres, na região, as escolas particulares estão abertas. O que para nós, enquanto grupo de pesquisa, é difícil enxergar isso, porque o direito é igual para todo mundo. Eu não posso dar uma coisa para alunos de escolas privadas e outra para alunos de escolas públicas. E mesmo assim, eu teria que olhar para esse contexto dos dados para eu dizer se abro ou não abro as escolas. E os dados hoje, de acordo com o que a gente levantou, eles mostram para a gente, olha, não é o momento oportuno. Mas quando for o momento oportuno, ele deve ser igual para todos, direito igual para todos. E também que nós não podemos ficar numa atitude passiva, aguardando que seja o momento ideal. Nós precisamos estruturar essas escolas. De acordo com o consenso escolar, nós temos escolas no Mato Grosso, no Brasil, que nem água tem, não tem sanitário. E a gente sabe que é importantíssimo medidas de higiene agora e distanciamento social. Escolas que são superlotadas, com salas superlotadas. Então, é importante a gente, enquanto comunidade escolar também, se reunir e dizer, olha, precisamos planejar. Precisamos mapear as necessidades da minha escola, precisamos planejar, precisamos organizar, de forma que voltemos e voltemos com segurança. Porque também é importante. A escola é um espaço não só de escolarização, mas de socialização para os alunos. Nós estamos vendo aí saúde mental sendo agravada, problemas de saúde mental e depressão sendo agravado pelo distanciamento social. Muitas crianças fora da escola ficando na rua, porque os pais continuam trabalhando. E aí as crianças ficam na rua sem supervisão adequada, também é um risco. O risco de evasão. E a gente aumenta o fosso de desigualdade no país muito grande. Não é só ruim para a criança, para a família. É ruim para o país também. Porque nós vamos aumentando essas desigualdades e o país vai piorando o seu processo de evolução. Professora, olhando aí, a senhora falou em dados, olhando aí para os últimos balanços aí da Secretaria Estadual de Saúde, principalmente aí na última semana, uma explosão aí, tanto do número de casos confirmados, como também em dois dias bateu o recorde de mortes, comparando aí com todo esse período da pandemia, desde março do ano passado. Nessa semana aqui teve um dia com 40 mortes e no outro, na semana passada com 40 e nessa semana com 43. É isso? 43 mortes diárias pelo balanço da Secretaria Estadual de Saúde. Não existe tendência aí da pandemia recuar num espaço curto de tempo, não é mesmo? Olha, nós precisamos compreender que é o nosso comportamento que vai levar ao método de casos, né? Então, nós tivemos aí um carnaval com uma série de festas clandestinas, né? E a gente sabe que é a aglomeração que vai ampliar a disseminação de casos. Então, assim, enquanto nós, enquanto sociedade, não nos apercebermos disso e não começarmos a tomar seriamente as medidas, a gente não vai conseguir conter adequadamente e retornar à nossa vida. Eu não falo nem normal porque já não vai ter esse normal, né? E isso vai ser assim, enquanto sociedade, nós precisamos amadurecer a ponto de, olha, realmente precisamos retornar, mas para retornar a gente precisa ter esse cuidado com o distanciamento social. É difícil, é uma maratona. Lá no começo da pandemia, eu falava para o pessoal, gente, isso vai ser uma maratona. E é uma maratona, né? É de longo prazo, a gente vai ter, teve muito desgaste ao longo desse ano que passou e ainda tem tempo porque a vacina está a conta gotas. Nós temos uma proporção muito pequena de vacinas ainda em comparação com a nossa população. Então, é importante que a gente continue mantendo esse distanciamento social e foque em preparar as escolas adequadamente para o retorno às aulas, que é isso que a gente tem batido muito em cima agora e o retorno mantendo os direitos iguais para todos. Professora, obrigado pelas informações e pela entrevista aqui no Jornal do Meio Dia. Eu que agradeço, muito obrigada, boa tarde a todos. Obrigada.